Passar dos 90 anos e ainda conseguir correr é um feito para poucos, viu? Poucos mesmo. A ponto de ser difícil encontrar um desafiante com a mesma idade. É o caso do Dixon Renfield, um senhor de 96 anos, cheio de saúde e disposição, mas que não encontra adversários para competir. De repente, ele se viu sozinho e não gostou da sensação. Para Dixon Renfield, o esporte sempre foi um espaço de encontros. Rivalidades sadias sempre o motivaram. Ele acaba de vencer um torneio para atletas veteranos nos Estados Unidos. Pela primeira vez, nenhum adversário apareceu para desafiá-lo na mesma faixa etária. O senhor Dixon tem 96 anos. Não existem mais rivais para entrar nos torneios. E me sinto muito mal com isso. Tudo o que eu queria era alguém para correr comigo. Essa enorme coleção de medalhas e troféus só faz sentido para ele porque vieram de disputas. Só que hoje, não é tão simples encontrar quem também tenha sobrevivido às provações do tempo. Dixon passou por várias, desde que se encantou pelo atletismo quase oito décadas atrás. Quando eu tinha uns 10 anos, fui para ver uma competição e me encantei pelo salto com vara. Perguntei para o meu pai se ele me ajudaria a construir um espaço para eu praticar. Com bambu e terra, fizemos algo improvisado no quintal. Foi suficiente. E ele seguiu firme como saltador no colégio e na universidade. A carreira só não deslanchou ainda mais porque Dixon precisou atender a outro chamado. Nos anos 40, ele foi convocado para servir à Marinha dos Estados Unidos e passou 3 anos em um porta-aviões durante a Segunda Guerra. Quando o retornou, a família virou prioridade. Dixon só reencontrou o esporte aos 50 anos, quando amigos o convidaram para disputar uma corrida de rua. Eu comecei bem e depois de uns 800 metros, desisti. Aí olhei em volta, vi todas aquelas pessoas correndo e pensei, se eles conseguem, eu também posso. Começava ali uma meticulosa rotina de treinos que perdura até hoje. E é alimentada por uma sensação que não se alterou com a idade, a vontade de vencer. Quando ganhei uma competição pela primeira vez, recebi um troféu. E aí pensei, opa, isso é muito legal. Vou fazer mais vezes. A primeira paixão foram as corridas de rua. Ele disputou várias, sendo 12 maratonas. E queria mais. Passou então a se dedicar ao triatlo, que mescla natação, ciclismo e corrida. Foram 60 competições realizadas. E ele não pensava em parar, até que um acidente mudou tudo. Dixon tinha 74 anos. Estava encerrando um treinamento quando foi atropelado por um carro. Foram 41 dias de hospital, com sérias lesões nas pernas e no quadril. Os médicos me diziam que eu jamais correria de novo. Mas oito meses depois, disputei uma prova de 5 quilômetros. Devagar, claro. Mas eu estava determinado a voltar. Ele sabia o que estava fazendo, porque conhecia bem suas virtudes e fraquezas. Um autoconhecimento documentado com as próprias mãos. Há mais de 40 anos, o Sr. Dixon usa caderninhos como esse, para anotar cada sessão de treino que faz. Ele registra os tempos e também as sensações, o que lhe permite entender melhor o próprio corpo e se preparar para os objetivos. Sim, ele tem metas bem claras, especialmente para a prova favorita nos tempos atuais, os 100 metros. Quatro anos atrás, essa determinação produziu um momento que viralizou o mundo afora. O vídeo mostrava dois nonagenários, entregando tudo o que tinham numa disputa de 100 metros. Na ocasião, Dixon perdeu para Orville Rogers por 0,05 de segundo. Mas se conformou, pediu revanche e a Batalha dos Vovôs ganhou um segundo capítulo. Dixon venceu. Um dos meus nove netos estava em um pub na Alemanha e aquela corrida apareceu na TV. Ele berrou. Ei, aquele velhinho ali é o meu avô. O rival da ocasião era sete anos mais velho e já faleceu. Dixon segue firme. Só a pandemia o afastou das pistas e quase que de forma definitiva, quando todas as estruturas esportivas foram fechadas. Os músculos da minha perna atrofiaram sem uso. Precisei de um andador para caminhar, mas eu me mantive positivo. Sabia que podia recuperar minhas forças. Ele ainda não está a 100%, mas segue melhorando. Dixon não tem tempo a perder. Ele ouviu de colegas que existem corredores quase centenários em outros países. Dixon quer encontrá-los no Mundial de Atletismo para Veteranos, que ocorre no ano que vem, na Finlândia. Eu sempre olho para o copo meio cheio em vez do meio vazio. Sou uma pessoa de pensamentos positivos. Isso me ajuda muito. Assim, passo a passo, Dixon Hanfield segue firme na esperança de um encontro com um adversário que possa acabar com o marasmo desse vazio.